E aí, gente, foi de um rolo danado, vamos enreitar aqui, vamos tirar mais um aí, ó, já deu pra ver uma cachada, outra bela cachada. Aí, ó, tem muito aqui no pontapé, assim, hein, ah, bichão, vem cá, né, vou tirar você aqui, hein, menino, ó, quer almoçar? Tanto bem, vou tirar você agora, cuidado, né, os perrões dela, hein, os perrões dela, prato, 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 não tem nada. O que é isso? Toda a mão do seu. Enxi, engoliu! Olha o meu caniguetinho dela. Estou soltando. Aí, gente! Mais uma! Aí, que bichona! Ei, trem! Olha o carão dela. Olha o carão dela, olha! Olha! Bonita, né? Não faz bagunça não, sai devagarzinho, sai. Vamos lá, vamos ver se a gente pega mais um até o final. Aí gente, é o cacharinho, esse é cachara, cachara mesmo. Já saiu, aí a gente vem atrás delas é a chama, essa é a terceira hoje, né? Pegou na salsicha, na superfície. Maravilha, vamos ver se a gente pega mais um para a gente finalizar aí. Está acabando o dia, seis e pouquinho, ver se a gente pega um grandão aí para vocês, tá? Vamos lá. Ainda não viu o que é não, mas provavelmente seja outra pira do cu, né? Pela batida, né? Vamos ver o que é. Salsicha tá aqui, né? Subiu na manha. Subiu na manha. Vai, vai, vai. Só estranhe assim, gente. e procurando para o caminho das estrelas eu deixei e eu vou seguindo nesse mundo eu quero ser o seu amigo eu quero ser o seu abrigo tudo que desce Espera aí, bota aí o denaro, bota o denaro. Vai alisar, hein, gente. Vamos fechar hoje, vamos fechar. O chave que morreu. Obrigado. O chave que morreu. O chave que morreu. O chave que morreu. E se esse amor existe, pode confessar. Não me deixe triste, basta um olhar. Para que eu sinta que o amor nasceu. Quero ser o seu alívio, ser o seu abrir. Quero estar sempre ao seu lado, ter o seu perfume, ser o seu amar e não sentir-se. Se eu não me esqueci. Sou peão de boiadeiro, amando de mar. E aí, gente, para fechar o nosso programinha, mais uma caixara. Bonita toda vida. Pesadinha, pesadinha. Olha a carinha, meu. A água, né? Vamos crescer, né? Tem muita aqui, viu? Tem muita caixara, meu. Beleza, gente. Finalizando aí o nosso programinha aí. Peixes de couro, né? O que mais entrou mais pirarucu hoje. Espero que vocês tenham gostado. Quem quiser estar indo ao Rio Wapa com a gente. Acesse nosso site aí para vocês. Pesadinha, tratem todas as dicas para vocês estarem fazendo pesquisa com a gente. E para todos uma excelente semana. Tchau, tchau. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Eu não quero outra vida pescando no Rio de Gereré. De Gereré. Tem peixe bom, tem siripatola que dá com o pé. Eu não quero outra vida pescando no Rio de Gereré. De Gereré. Tem peixe bom, tem siripatola que dá com o pé. Quando no terreiro é noite de luar. E vem a saudade me atormentar. Eu me vingo dela tocando viola de papo pro ar. Quando no terreiro é noite de luar. E vem a saudade me atormentar. Me atormentar. Quando no terreiro é noite de luar. Já vem a saudade me atormentar. Eu me vingo dela tocando viola de papo pro ar. Tocando viola de papo pro ar.